Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Andressa Moraes e hoje eu vou ensinar para vocês um suco detox. Comece adicionando 250 ml de água e essa quantidade que eu estou fazendo é para uma pessoa só. Uma folha de couve. Uma maçã com casca. Cinco folhinhas de hortelã. E eu vou adicionar também um pedacinho de gengibre. E por último, o suco de um limão. E agora é só bater tudo muito bem. E é importante tomar esse suco sem coar, tá gente? Então por isso, bata bem. E é só isso gente. O nosso suco já está pronto para o consumo. E é importante você não coar e nem adoçar esse suco, tá? Para ele ter um efeito desintoxicante. E você pode estar tomando esse suco em jejum ou 30 minutos antes das refeições. Também é extremamente importante você consumir esse suco logo após o preparo. Para que não se percam os nutrientes desse suco. Então faça só o que você vai tomar. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E se você quer mais receitas de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receitas de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receitas de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receitas de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receitas de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receitas de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receitas de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receita de suco detox, comenta aí abaixo. E se você quer mais receita de suco detox, comenta aí abaixo.